Patrícia Dabates, oi! Onde se conhecem homens mais interessantes? Na noite, no trabalho ou no Tinder? Na vida? Muito bem. No trabalho, pouco. Pouco ou nada? No Tinder, não sei. E onde é que era o outro? Era na noite. Na noite, não sei. Certíssimo. Bom, acho que é a mesma... Uma pergunta para a Patrícia. Qual foi assim a linha de diálogo mais absurda que já tiveste que dizer? Olha, eu já disse algumas, mas honestamente eu faço Dalit, eu esqueço-me. Porque já disse algumas coisas. Não me lembro assim agora nada em concreto. Certo. Não me lembro. Adorava lembrar, mas não consigo despreocupar. Qual foi o maior disparate que fizeste com Rita Salimão? Vira o programa. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Nós temos coelhinhas que não deixam ninguém sair daqui. Estou a sentir as coelhinhas. Isto é a vossa intimidade. Exato. Que força em vez. Patrícia, o que é que mais te tiraria à pica num homem? Ele aparecer assim com a calça arregaçada à hipster? Ele gostar de ouvir Whitney Houston? Ou ele escrever uns SMS com erros? Tipo, janta, tracinho, mousse, hoje? Os erros. Os erros é mal, não é? Os erros é muito mal. Muito bem. Se não fosses atriz, eras? Pouca coisa. Pouca coisa. E para terminar. Estou a ver. Tens passado mais sempre na vida a apanhar caracóis? Ou a apanhar bonés? Caracóis. Muitos mais caracóis. Isso foi facílio. Mas vá. Foi a pessoa no ar abatriz. É verdade.